E finalmente consegui conhecer mais uma franquia aqui da cidade O Dona Baunilha, uma cafeteria doceria que fica aberta todos os dias até as 9 da noite E eu estou fascinada pela quantidade de produtos, a qualidade e eu quero deixar essa dica pra vocês Ah, eu não sei o nome, mas o cafezinho aqui, esqueci o nome, me interessou um pouco É o Mocatino, né? É, o Mocatino É, café, expresso, leite, caramelo Tá bonito, né? Uhum Vai descendo Café e caramelo Caramelo Sim E você? Estou olhando, pode ir O Mickey vai gostar daqui, trouxe ele pra tomar shake Olha o de... Tem um monte de shake, ó De M&M's Tem chantilly, leite integral Bonito, né? Só tem bastante coisa com Nutella, né? Tem, mas esse aqui não tem, ó, tá vendo? Sorvete de creme, leite, integral, M&M's, chantilly, é o que eu preferi ver Uhum Só, deixa eu ver O que você vai comendo Tá comendo ali, eu não tenho certeza que você vai ver comendo Eu tô confusa Ah, esse aqui não, chá gelado Caputinho Posso pegar igual? Pode Porque ele tá bonito Será que ele vem bonito daquele jeito? Se não ver, a gente reclama Você nunca foi de reclamar Os nossos sempre vêm bem cremosos Igual os vinhos da foto Sempre bem bonitinho Sim E que é a nossa primeira vez aqui, né? É, gente Estou na baunilha Uma nova franquia da cidade E agora pra comer Croissant A gente é errado, né? Croissant Sim Não, não olhamos, não Não, processa aí Depois vai baixando aqui, ó Lembra que eu sou de banal Ah, na chapa Enquanto queria Feito de peru, não Não? Salgado O que que tem? Torta de palmito Bicão Bacon Peço preto Essa aqui eu fiquei interessada Tava bonita lá Sim Que é? Ainda não sei Vem, tomara É duro ser dois indecisos, né? Sim E com fome a gente quer tudo, gente Não tem jeito Aqui você também chama atenção Essa aqui com salada Essa aqui com salada? Hã? Sim Escolhe Dá esse color? Ah, eu acho que eu vou pegar umas fininhas Qual? O de brócolis? Os de brócolis Claro Uma folhada Esse aqui mesmo? É A gente quer que eu peguei com carne? Aham Um só? Só Mas foi bom É pra gente carer mais Sim Só isso por ano? Sim Uma vinha? Não, não precisa Não quero beber Eu quero limitar água E o que mais? A gente ganha o docinho Tá Aí é só Ixi, cadê a minha compra aqui Ah, pra gente ver E vir pedido Nossa, veio bonito mesmo Igual da foto Peraí que o nosso Vem sempre cremoso Igualzinho da foto Que lindo Gente É pimentinha diferente Ó O molho de pimento deles Uhum Esse aqui gosta de pimento Nossa, achei bem bonito Aí sim, ó Coisa linda, não? O recheio Achei uma delícia Tristeza do coração O leite vaporizado Caramelo E o café Cadê o café? Que dó Tava tão bonitinho Antes Antes e depois Mexe isso também? Não quero Quero ficar assim pra sempre O que você achou Da parte do salgado E da bebida quente? Não, por enquanto o salgado está maravilhoso mesmo E fora decoração Bem bonito Ambiente agradável Tem também lá fora Depois eu mostro Então, agora chegou o nosso grande problema, né? Sim, açúcar A sobremesa O que eu já quero todos Vai listando a qual você acha mais... É, eu já gostei do premio Vai ficar difícil Esse aqui eu não gosto do Nutella Pode ir, né? Bem casado É uma coisa que eu gosto Olha, de sogra a gente comendo a minha mãe O bolo, né? O brownie também costuma ser gostoso Nossa, tem até a torre Nossa, que delícia O Mickey morre de vontade De comer brownie Mas não pode Mas não tem nenhuma receita Que faz assim... Não Aí não gera o brownie, né? Ah, é? Pode ir Cookies Hum, o que ele gosta Olha, esse é o Turbo Cookies Aí, o macaroon Macaroon Tem um quindinho? Não Você me mandou Semana passada De presente Foi muito romantiquinho, viu? Pouquinho Olha, esse aqui a gente vai comer um dia Lá no Paris 6 E aí a gente prova daqui Olha, esse aqui que é diferente Então, nossa Esse aqui acho que é bom, hein? E eu vou... A gente tá sem reparar Rocheado com creme especial da casa Com fava de baunilha Hum Prossiga Menino Uma pausa Nossa Vai, amor Merim de morango Patinho da felicidade Mil folhos Adoro Mil folhos, ó Mil folhos, ó Tá meio feio esse mil folhos aqui na foto, não tá? Mas ali tava lindo Tava Depois eu vou mostrar Aquele mil folhas lá do... Que você fez tava muito gostoso Sim Esse tá bonito, mas só a foto que não destacou Sim Aí você vê que tem até com uma chapa com Nutella Hum, hum Aqui, ó Diferente, né? Brigadeiro belga, Samantha E você gostou de tomar um café bem suave? Uhum Como se fosse uma... Uma... Parece um chumprinho isso? Sabe broinha? Ele é gostoso Torta de limão você gosta? Banato sou eu e minha mãe Eu gosto também Você pega do Banato? Gosta? A comida da sua mãe é uma delícia, meu Deus Foi a primeira vez que eu comi Banato na minha vida Você nunca tinha comido? Nunca Verdade A comida da sua mãe foi a primeira E depois a gente comeu da... Da casa dos amigos Na Jada É Aquela é da Ananicas Boa também Sim E mais uma pausa pra ver Não pode brindar e não beber Hum, hum É proibido brindar e não beber Sim Ele fica com gosto de... Cappuccino, né? Cappuccino, né? Quando não estuda Essa torta crocante também tá... É, que tava ali? Apetitosa, uhum Esse aqui também tá ali Tá... Tá tudo lindo Torta Maria Isso aqui é um sim de maracujá? Não Nossa, tá tudo lindo Olha esse daqui E tá igualzinho, né? Depois eu vou mostrar lá que tá lindo Marfei Então no... Escolhe Eu tô em dúvida agora no bolo Hum E no... No outro bolo Tudo bolo? Sim Pra outra Onde isso? Na linha? Uhum Ah, eu quero que você pegue um Eu só vou experimentar, tá? Que eu vou segurar um pouco a dieta Pro final de semana Ah, então eu vou escolher outro Um que você goste mais Não, é como você Qualquer um que você pegar Eu quero experimentar É sério Nossa, que som alto, né? De todos O meu novinho vai no tradicional Sim No milhão de cenoura Com brigadeiro belga Eu vou voltar a experimentar Os outros doces Com miguelzinho Ah não, foi dois Foi dois, foi dois Cancela Eu não quero comprar não Moça Gente, após o dia No milhão A moça vai tirar o milhão É verdade, amor Você tá com tanta vontade Que você queria dois Não, que já leu minha mente Então, você tá consciente Agora, você vê a doce Como um dois Gente, brigadeiro Isso aqui não tá pitless, viu, gente? Nossa Nossa, brigadeiro Hum Preto é mais bonito Sim Vai Faz as honras Vamos abrir pra dar uma rodinha Faz as honras Para o seu vulcão Vira Nossa Brigadeiro Olha o vulcão, gente E o primeiro pedaço vai Para Não Meu Deus Muito, muito bom Olha Gente, o bolo tá quentinho Fofinho Tá absurdamente perfeito Nossa, amor Até ababei Já se sujou? Hum Nossa, tá muito perfeito Né, gente Esse lugar tá aprovadíssimo E veja na cidade de vocês Se tem Né, na Baunilha Tem vários Eu acho que Tem vários lugares Tem vários lugares Tanto aqui é novo, né Aqui em Terescava Sim Olha aqui É isso que eu tinha visto O lugar de Frank Field Tem Será que tá aí? Não Não Depois a gente posta aqui Não, tem no site deles É, depois eu procuro Saboreie o seu vulcãozinho perfeito Aprovado? Maravilhoso Tchim, tchim Como o lugar é bom A gente tem que dar uma bela de uma avaliada Porque só a música Que não estava no ambiente Porque ele já chegou Para fechar Sim Mas eu vou colocar aqui Que tava tudo muito perfeito Que bonito, gente Vamos botar tudo, então Tá de problema Nossa, que copo bonito, né Sim Tá de qualidade, você viu Parabéns A gente era aprovadíssima Acho que é um dos melhores Aqui da cidade, né Você não acha? Do que a gente já foi provado Eu acho que é um dos melhores Que a gente foi mesmo Daqui sim Uhum É o que? É o que? Verdade? Uhum Ah, tem até aqui pras crianças Que bonitinha E a dona Baldilha tem uma variedade de doces Assim, irresistíveis Eles são fiéis às fotos do tablet Do cardápio E pelo que nós experimentamos Assim, produtos são maravilhosos E aí, assim que o Miguelzinho vier Eu vou mostrar pra vocês a escolha deles Espero que tenham gostado Da dica de mais uma franquia Que nós adoramos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau